Muita alegria, torcida e emoção. Assim foi a premiação dos vencedores da 6ª Olimpíada do Conhecimento, um dos maiores torneios de formação profissional do mundo. A competição, realizada pelo Senai no Rio de Janeiro, contou com a participação de 562 competidores dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, que durante os quatro dias de competição tiveram de interpretar e resolver situações semelhantes às que enfrentariam no ambiente real de trabalho. A realização de um sonho, dois anos de dedicação para esse momento, e graças a Deus eu obtive o resultado que eu tanto sonhei, tanto esperei. Foi um nível muito bom, meus adversários estão de parabéns. A disputa foi muito bonita e graças a Deus eu consegui subir ao pódio. Para o presidente da Federação das Indústrias do Rio, Eduardo Eugênio, todos os alunos que participaram são vencedores. É mostrado aqui que basta sonhar, perseguir esse sonho com afinco, com estudo, se qualificando que o céu é o limite. Todos os jovens podem ser alguma coisa nesse mundo. Agora, os vencedores da 6ª Olimpíada do Conhecimento vão concorrer às vagas para a disputa do WorldSkills, o torneio internacional de formação profissional que será realizado em Londres em 2011.